E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu trago para vocês dois aplicativos que vão receber logo mais o modo escuro. Aqui no canal já postei vários vídeos falando de alguns apps que já receberam o modo escuro e de outros que eu falei que ia receber e já mostrei aqui no canal. Como recentemente, o aplicativo da Microsoft que recebeu o modo escuro, que é o do Hotmail, e eu mostrei aqui no canal como está ativando. E galera, recentemente, está assinando vários aplicativos, recentemente não, faz um tempão que está saindo vários apps da Google com o modo escuro, o Google Drive, logo mais também o Google Photos, vai ser o modo escuro, a Play Store, vários apps aqui no canal, já mostrei que estão recebendo o modo escuro. E hoje galera, eu trago dois aplicativos que estão para receber logo mais o modo escuro. Eles ainda não receberam, ok? Mas eles estão em fase de teste, ok? Para logo mais eles saltarem e aplicar o modo escuro a esses dois aplicativos que eu quero falar aqui nesse vídeo. O primeiro aí é o Google Maps, ok? Até que no canal fez um vídeo assistimento sobre a novidade do aplicativo. E galera, hoje eu trago, né, informando aí que esse aplicativo, o Google Maps, ele vai receber aí o modo escuro. Bem interessante essa novidade no aplicativo, economiza bastante bateria no app, quando você está utilizando, né, ele está ali no modo escuro, como também, né, para os olhos, né, quem tem assim, vai ou aqui, né, galera. É bem interessante o modo escuro, né, no aplicativo. E o outro, galera, é o Google Assistente. Ele também vai receber uma novidade que você já pode falar ali, tipo, para fazer uma ligação no WhatsApp, ele já liga diretamente, certo? O aplicativo do Google Assistente, você já pode dar o comando, ele faz aí a ligação. Essa novidade, se não me engano, ainda não saiu, mas logo mais o aplicativo vai receber essa novidade. E galera, ele também, né, vai receber aí o modo escuro, como os outros aplicativos estão recebendo. Bem interessante. E outra notícia a mais, né, que extra, é que o aplicativo de Google Fotos recebeu também o modo história, ok, que você pode estar ali organizando algumas histórias. Aqui no canal não postei um vídeo sobre isso, não vocês vão postar. Mas enfim, esse app, né, ele recebeu aí uma novidade bem interessante. Você consegue estar ali, tipo, no Instagram, né, você consegue estar ali, digamos, que você consegue estar colocando destaques, né, ali em uma foto, tipo de um álbum. Você consegue estar colocando ali uma bolazinha. E quando você clicar, tem várias fotos que você organizou naquele álbum. Bem interessante essa novidade, certo? Se você entrar aí e você colocar ali, pesquisar alguma coisa, você consegue estar vendo ali em cima os destaques aí no seu aplicativo de Google Fotos. Bem interessante essa novidade, gostei bastante. Aqui no canal não mostrei, não sei, vou trazer um vídeo sobre isso, mas enfim, você já pode estar entrando lá e testando essa novidade, ok? Basicamente é isso, pessoal. As novidades, os aplicativos aí do Google que estão recebendo, certo? Aqui no canal, esse tipo de vídeo está sendo bem legal. Estou vendo bastante comentário, então, vou continuar fazendo esses vídeos de novidade para vocês. Então, se você gosta de conteúdo, quer que eu traga sempre aqui no canal, então, deixa aí o seu feedback aí embaixo, um comentário, gostei, legal. Deixa aí um comentário e não se esquece de deixar o seu gostei. E se você é novo aqui no canal, não te esquece de se inscrever porque você acompanha vídeos como esse e outros diversos que eu sempre posto aqui no canal de novidades para o mundo Android. É nóis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.